Olá, nós estamos iniciando hoje aqui na IPG2 um projeto, um projeto no qual nós queremos compartilhar vida, vida com Deus, vida em família, vida em comunidade e nós queremos portanto repartir com você um pouco daquilo que Deus tem nos presenteado. E para essa conversa, para esse início de projeto, eu convidei o meu irmão, meu amigo Carlitos, pregador do evangelho, presbítero nessa igreja e missionário. Carlitos, é muito bom receber você aqui nesse dia, neste momento que já foi planejado por Deus e Deus nos dá a conhecer a sua agenda nessa tarde. E nós queremos nessa conversa que você compartilhe conosco um pouco daquilo que Deus tem feito na sua vida, a gente sabe que é muita coisa. Eu sempre, quando eu me encontro com o Carlos para tratar de assuntos referentes ao Ministério da Igreja, a gente pensa que a gente vai dar conta de fazer isso em uma hora e às vezes nós vamos aí duas horas de conversa e fica muito assunto para depois. E eu estou certo que hoje, Carlos, não será diferente, vai ficar muito assunto para a gente conversar depois. Mas eu quero então começar com você, Carlos, para a gente aproveitar esse tempo aqui, perguntando sobre como é que foi o seu encontro com Cristo, como é que Cristo alcançou você, como é que se deu isso. Compartilhe um pouco disso com a gente. Pergunta boa. Pergunta boa. Eu sou de um berço católico, eu sou caçula de quatro irmãos, de pais praticantes da fé católica. Meus pais chegaram a ser ministro da Eucaristia, que chama na Igreja Católica, que auxiliam o padre nos serviços lá da missa. Então praticantes. E eu fui o caçula e dos filhos o mais praticante dos filhos no catolicismo também. Mas nunca me sustentou, nunca resolveu as angústias, as perguntas que eu tinha na minha alma. E tentando ter uma vida moral séria, já tendo uma vida pregressa bem bagunçada, eu lutava pela minha própria força de ter uma vida moral séria, num dado momento da vida, já com vinte e tantos anos, com muitas experiências fortes no passado. Foi quando, num estágio, já contratado, na verdade, num banco aqui de Brasília, eu ouvi ela entrar. Como quem ouve uma música que diz, Pretty Woman, Walking Down, a Fernanda, linda mulher, entrando no banco. Eu falei, meu Deus, o que que é isso? E, através disso, na verdade, eu fiquei encantado com ela. Mas eu estava buscando uma vida moral e pretendia não ter nenhum relacionamento. Nessa luta pessoal que eu tinha, eu também não queria ter relacionamento. E eu descobri, com pouco tempo de banco, fui transferido para essa agência, que ela tinha namorado. Então, mais um motivo. Eu, buscando uma vida moral, falei, não vou avançar o sinal. Mas a amizade foi inevitável, porque o ambiente de agência, você faz refeição junto ali na copa, da agência, é uma rotina muito intensa, e a gente começou a ser amigo. E como naquela história dos reis magos, que seguiram uma estrela até onde Jesus estava, a Fernanda foi usada por Deus como uma estrelinha, que, nessa convivência, ela me levou direto para onde estava o Senhor Jesus. Com o jeito de agir, o testemunho, com as falas, ela me deu liberdade de conviver com a família dela, então, através dos pais, da família, e já com o coração desarmado, frequentando a igreja presbiteriana do Guaradois. Eu pensava assim, pastor, com o background católico, a Bíblia católica tem mais livros do que a protestante. E a igreja é mais adornada de santos e imagens. Então, quando eu entrei na igreja, eu entrei desarmado, porque eu pensei assim, eles têm menos livros, então nunca, vai estar sempre aquém da minha Bíblia. E falta coisa aqui, né? É meio pobrinho a igreja. Então, eu vim desarmado, e a Fernanda me entregou nos pés do Senhor Jesus. E quem encontra com o Senhor Jesus não tem jeito, né? Ele derreteu meu coração, ele mudou minha história, e a partir dali, ele me encontrou, como o Senhor falou. Eu não busquei ele, não. Eu não estava buscando ele, não. Talvez eu estivesse buscando uma namorada, a Fernanda. O relacionamento dela terminou, a amizade foi virando um relacionamento. E, na verdade, era Cristo, escrevendo a história. Acho interessante comentar, pastor, que Deus sempre usa pessoas. No meu caso, foi a Fernanda, né? E eu sei que no caso do senhor, foi alguém. E que essa história também sirva para alguma pessoa ser instrumento, né? Se deixar usar, abrir a boca, falar do Senhor Jesus. Porque Deus usou, literalmente, a Fernanda. E, assim como eu fui alcançado, através dela, Deus usou a Fernanda. Eu queria que ele me usasse, para muitas pessoas, para tantas pessoas. E eu acho que isso vale para todo crente, que também seja usado aí. Foi assim. É uma delícia ouvir isso, e a gente vê como que, na soberania e de um modo providencial, Deus vai atuando para alcançar aqueles que ele escolheu, né? Agora, nesse compartilhar conosco aqui, compartilhando vida, você foi presenteado, recebeu dois presentes, né? Porque você recebeu o presente da salvação em Jesus Cristo, né? E Deus lhe presenteou com a irmã Fernanda, né? Que Deus gracioso e bom, né? Foi. E, a partir disso, se desenrolou também o namoro de vocês, depois, nesse processo em que você foi ouvindo o Evangelho, tendo esse encontro? Exatamente. Uma das coisas que ela falava, eu não entendia, é que, para mim, ainda bebericando do Evangelho, mas ainda não convertido, voltando um pouco, né? Nesse relacionamento, antes da conversão, a gente já tinha um namoro com índole de casamento. Mas eu não sabia as razões, não entendi os motivos, mas ela era muito assertiva em dizer que jamais ela casaria comigo, pelas convicções que hoje eu entendo, né? A gente não se coloca em julgo desigual, a despeito de, em alguma desobediência dela, por ter começado um relacionamento com um descrente. E eu não entendia. Eu falava, não tem problema. A gente coloca um padre e um pastor para fazer o casamento, ela ria e falava, jamais, não tem jeito. Então, foi a partir dessa convivência que o relacionamento foi tomando corpo à medida que a fé também. E quando eu tombo para o Evangelho, de uma vez por todas, é que, obviamente, teve festa no céu e aí autorizou esse nosso namoro a ter o fim que merece, um relacionamento, que é casar. Então, eu me casei crente. Eu lembro, inclusive, que eu me converti e foi... Eu sou fervoroso, sou empolgado, sou prático. A gente queria casar em data específica e não dava tempo de fazer uma sala de primeiros passos, de catecúmenos clássica, com o tempo que demanda. E aí eu precisei do auxílio de um presbítero, porque eu falei, eu quero fazer catecúmenos logo, rápido. E aí o próprio presbítero Roberto, que é da nossa família, foi quem ficou incumbido aí de me catequizar ali no catecúmenos o quanto antes, né? Porque eu queria casar crente, obviamente, né? Então, eu me casei, batizado, crente, e como o senhor falou, encontrei Jesus. E conhecendo as Escrituras, hoje eu sei que eu encontrei o bem. Quem encontra uma esposa, encontra o bem. Duas bênçãos, como o senhor falou. E me casei. Depois da salvação em Cristo Jesus, pastor, eu creio que o meu casamento com a Fernanda é a melhor coisa que aconteceu para mim. Eu não tenho dúvida que, através dela, Deus me preservou de muitas coisas, já como crente. E, através dela, ela me presenteou viver em coisas que eu jamais viveria, né? É como o senhor falou, as nossas conversas são perigosas aqui, porque me vêm histórias na cabeça, né? Mas mesmo o lugar de lua de mel, eu jamais escolheria como ela escolheu. Então, já era uma das coisas que expandiu, né? Ter essa liberdade e esse desprendimento, porque eu gostava de ir para a fazenda. Eu sempre tirei férias em fazenda. E ela me convidou para ir para a lua de mel em Nova York. Então, é isso. A Fernanda, ela expandiu. Um outro mundo, né? Um outro mundo. E tem muitas histórias. Qualquer dia a gente conta algumas histórias dessas, inclusive da lua de mel. Foi assim. A gente está compartilhando com vocês aqui um pedacinho disso. A gente vai deixar um pouco mais para repartir com vocês em uma outra ocasião. Mas é uma delícia ouvir o testemunho do Carlos. Eu já pude ouvir. E sempre que ouço, eu sou edificado. Eu fico maravilhado com esse modo gracioso, como Deus atua na história para nos fazer bem e nos dar a salvação. Agora, Carlos, sendo de uma família de tradição, de formação católica, como é que foi essa decisão? Isso causou alguma reação na família? Você tem irmãos, né? Você disse. São quantos irmãos, Carlos? Somos quatro, contando comigo, né? Sim. Somos quatro, mas uma mulher, a mais velha, e três homens, sendo eu o caçula. Pastor, não foi fácil. Não foi fácil. Imagino. Eu não convivia tanto com os meus irmãos em casa, porque dois deles já tinham ido morar fora. E minha irmã já tinha se casado e saído de casa. Então, teve algum desconforto com eles, mas era menor. Mas o maior desconforto era com meus pais. E eram os mais católicos. Sim. E os praticantes. Então, foi bem intenso. Foi bem delicado. Mas, para a promoção do nome de Jesus e das verdades que a gente conhece, nada como o testemunho, né? Nada como o que Deus faz com a gente. Então, no começo, tinham conversas e embates com a minha mãe. Eu tive as minhas dificuldades para deixar algumas coisas e Deus dirimiu todas, retirou todas, mas os meus pais ficaram com aquela... Um sentimento de perda, né? Achando que talvez se eu tivesse estudado o Evangelho e as Escrituras no próprio catolicismo, talvez eu nunca tivesse me convertido. O que faltava era estudo, né? Mas, o que que avalizou e que eu digo que promove o próprio nome do Senhor Jesus? É o poder que ele tem. Então, os meus pais viram, como ninguém, a minha vida pregressa. Eu dei muito trabalho. Com certeza eles falam que não hoje. São muito amáveis, né? Mas eu dei muito trabalho e tem as histórias que eles não sabem. Os riscos que eu me submeti, que eles não fazem nem ideia. Eu estive perto da morte algumas vezes. Eu conversei com a morte algumas vezes. Eu estive muito perto de coisas muito estranhas, né? Eu nadei de braçada nos prazeres da vida. Então, só que eles viram algumas coisas. O que que promove o nome de Cristo? Eles viram a transformação, pastor. E contra isso, eles não tiveram como lutar. Eles viram o Carlos Henrique Antigo e o que que tava acontecendo. Eles pensavam que era através daquela moça, né? Esse namoro tá fazendo bem pra ele. Isso é fato. Não era. Na verdade, era uma outra pessoa. Era o Senhor Jesus. Ele mudou, né? Valores, comportamento, pensamentos, né? Tudo. E aí, mostrava em casa. Então, minha mãezinha foi, eu mais conversava com a minha mãe, ela foi perdendo pro testemunho. Ela falou, esse menino tá melhor. Ele tá um homem mais sério, mais... Vou contra quem? Ele vai pro culto? Não vai pro culto, mas vai pro culto. Aí, ela perguntou, que igreja é essa? Eu falei, presbiteriana. Ela foi pesquisar. Ela falou, é uma das mais sérias, é mais histórica e tal. Eu falei, pois é, mãe. Então, foi difícil, mas o testemunho de Jesus, né? Que causou na minha vida essa transformação, fez ela não conseguir. Ela não resistiu a lutar. Ela não ousou ir contra. Ela abençoou, inclusive. Então, teve um dado momento que eu tive que falar, eu tive que dizer que eu ia ser batizado. Pro católico, o batismo é muito forte. Eu imagino. Então, quando eu falei, mãezinha, eu vou me batizar novamente pra ela, né? Eu tive que falar assim. Pra mim, era o verdadeiro batismo. Ela ficou muito triste. Então, levou um tempo, mas ela assentou no coração por causa do testemunho, pastor. Por causa do que Deus fez. E hoje, eu tenho toda a compreensão deles. Eles ainda continuam católicos, né? E o meu desejo é não só eles, mas toda a minha família. Que a parte da religiosidade, que conheçam mais desse Jesus, né? Que transforma vidas. E fica aqui mais um encorajamento. À medida que a gente vai conversando, vai me dando esse desejo de encorajar. Que é o poder do nosso testemunho. A gente deveria ser diferente. Isso acontece muito no começo de uma conversão. E a gente tende a se arrefecendo e moldando ao mundo. O que é uma tristeza. A gente deveria continuar sendo diferente. Chamar atenção. Porque esse testemunho, Deus usa. Eu creio que foi a glória dele. Por que o pastor é assim? Por que ele não faz isso? Por que ele pensa assim? Por que ele perdoa? De onde vem essa força para perdoar? Não é nossa, pastor. Então, acho que o nosso testemunho pode encorajar muitas pessoas. E fica aí esse encorajamento. E isso no seio da família é forte, né, Carlos? Porque a família nos conhece. Os nossos progenitores, irmãos, familiares, sabem da nossa personalidade de desvios, de pecados, né? E quando, então, o evangelho promove essa transformação da mente e do coração, fica patente ali que algo sobrenatural, extraordinário aconteceu. É. É maravilhoso. Agora, Carlos, depois disso tudo, casamento, já rendido ao Senhor Jesus Cristo, mais adiante você foi eleito pela igreja para o diaconato, né? Isso. E depois, quanto tempo depois você foi eleito para o presbiterato? Porque aí a gente já vai tocando naquilo que a gente faz junto hoje, né, como pastores dessa igreja, que é um privilégio servir com você e pastorear com você. Como é que foi isso? Quanto tempo levou isso? A igreja foi reconhecendo essas vocações, primeiro para o diaconato, depois para o presbiterato? O privilégio é meu, pastor. Sinceramente. Pastor, o diaconato, eu creio que ele, essa vocação, especialmente de servir, eu creio que eu ainda acarrego dentro de mim. Então, eu acho que eu não deixei de ter uma vocação diaconal. Eu poderia facilmente, né, poder ser eleito pela igreja e servir como diácono, né, numa mudança de mandato, no fim de mandato, propor meu nome para essa eleição, porque eu acho que Deus me deu esse dom. Então, eu servia, mas eu não tinha, sinceramente, tanta maturidade bíblica. Foi pela necessidade da igreja e o muito desejo de servir, na igreja é assim, na hora que você puxa a cadeira e faz coisa, logo fala, esse rapaz dá pra diácono, né? Mas eu não era, eu acho que... Eu não dominava tanto as escrituras. E foi através do convite do próprio presbítero Roberto, que é da minha família, que um dia me convidou para uma conferência teológica, conferência da Editora Fiel. Em São José dos... Não, acho que é Águas de Lindóia. Águas de Lindóia. Fomos de carro juntos, eu, ele e o presbítero Expedito, que é da nossa igreja, e lá, então, minha cabeça explodiu e expandiu com o ensino teológico. Eu descobri as doutrinas da graça, verdades, assim, fortes, né? Então, a partir dali, eu comecei a beber, comer Bíblia com farinha. Eu ouvi essas mensagens repetidas vezes, assim, eu corri aqui no Guará para fazer exercício, ouvindo, e de novo, eu tenho decorado as mensagens, as histórias, eu sou fascinado por histórias. Das mensagens, eu posso repetir, né? Detalhes da mensagem, porque eu fiquei encantado. Então, acho que foi um segundo passo, né? Então, à medida que a Escritura foi entrando na minha vida, ela foi o que... A boca fala do que tá cheio do coração. À medida que meu coração ficou mais cheio da Escritura, a igreja notou, percebeu. Uma palavra sábia aqui, uma colocação ali, um ensino, às vezes, de alguma coisa. Foi quando, percebendo isso, numa eleição eu fui, como é que fala? Indicado, né? Sim. E, pela graça de Deus, eleito. Foi quando, então, eu mudei. Eu acho que eu precisei declinar do restinho do mandato. Eu não lembro bem as datas. Mas foi quando eu fui eleito presbítero. Um novo desafio, um novo cenário, e foi assim que eu cheguei ao presbiterato. Graças a uma, creio eu, né? Deus usou, na providência que a gente fala, usou a Fernanda para a conversão, usou essa conferência para a minha santificação, né? Para essa caminhada de conhecimento. Avançando na maturidade cristã. Avançando na maturidade cristã. Exatamente. E estamos aqui até hoje, né, pastor? Hoje, Carlos, você está em qual mandato no presbiterato? Eu estou no segundo, mas é porque eu sou ruim das datas. Porque teve uma quebra quando eu precisei sair do país. Ah, perfeito. Que é uma outra boa história. Perfeito. Agora, atrelada a essa boa história de que você viveu um tempo fora do Brasil, inclusive avançando no aprimoramento, né? Do conhecimento teológico, preparando. Isso nos leva, então, àquilo que você desempenha hoje, desse bom casamento do presbiterato, pastoreio da igreja local, mas também pastoreando pessoas nos campos, né? Que é o seu trabalho, a sua vocação missionária, que encanta você, que deixa também a sua agenda bastante intensa, né? Sobrecarregada, mas, pela graça de Deus, vai fazendo, né? E como é que foi essa transição para esse outro passo de fé, digamos assim? Porque é um desafio, né, Carlos? Deus desafia o coração da gente e a gente, essas decisões, elas são evidências de uma fé, né? É. Da gente sendo, se colocando nos braços de Deus para fazer aquilo que Deus está chamando a gente para fazer, né? É. Ah, nesse tempo você estava ainda no trabalho, no banco? Exatamente. Como é que foi isso? Exatamente. Nessa época eu já estava, então, em outro banco, concursado agora, e com a carreira em ascendência, né? Acontecendo, né, fluidamente. Conquistando os bens, as coisas que um bom brasileiro quer ter. O próprio carro, a própria casa, casados sem filhos nessa época. Ainda naquele período de querer viver alguns anos sem filhos, né? Recém-casado. Foi quando, no serviço do presbiterato, tentando ser um bom presbítero, mas ainda com maturidade mais administrativa do que de pastoreio, e eu sou formado em administração também, eu quis entender quais são as áreas da nossa igreja. Certo. Onde que eu posso servir, né, nessas áreas que a igreja atua agora na posição de presbítero, foi quando a gente recebeu a visita de missionários aqui, missionários que até hoje a gente apoia, Chico e Rose. Eles estavam passando por Brasília, eles trabalhavam na Amazônia, num lugar chamado a Cabeça do Cachorro, São Gabriel da Cachoeira, plantando uma igreja entre os indígenas lá. E eles vieram aqui. E eu tentando ser um bom presbítero, fazer a boa função, eu abordei ele pra conversar, pra bater um papo, muito empolgado como eu sou, perguntei se eu podia visitá-lo. E ele falou, pode, mas pensou dentro da cabeça dele, jamais irá. Jamais irá. Nunca irá em um presbítero, foi na Amazônia visitar, né, poucos pastores vão ir, que dirão presbítero. Então, por algum motivo, também tudo de Deus, pastor, eu não tinha pensado nisso, né, mas tentando ser um bom presbítero, administrativamente, por algum motivo, eu tive esse gatilho de visitar esse missionário, e conhecer os nossos missionários. Certo. Então, trabalhando na Caixa Econômica, no banco, com recursos próprios, combinei com a Nanda, em férias que não atrapalhassem a nossa, pra ir visitar o Chico e a Rose. Com uma compreensão também muito imatura de missões, eu pensei, eu não sou médico, enfermeiro, dentista. O que que eu vou poder fazer? Eu tava com esse ímpeto de ir, mas o que que eu vou poder fazer pra eles? Nada. Achando que essa viagem missionária deveria ter esse viés. E aí eu acionei um outro amigo, pra ver se a gente tinha um dentista na igreja que continua com a gente até hoje, que é a tia Viviane, que é do departamento infantil, que eu também arranquei ela da vocação dela de dentista, e ela veio trabalhar na obra. E eu pedi ajuda, porque eu não conseguia pagar a minha passagem e a dela, se alguém conseguiria juntos pagar a passagem dela pra ela ir comigo como ajudante, que ela falou que potencializaria o serviço dela se ela fosse como ajudante. pra em poucos dias fazer muito pelos dentes dos indígenas. E assim a gente foi. Pois a partir dessa viagem, pastor, o bicho me picou. Porque ali eu tive mais uma convicção do desenho do chamado, que eu não podia fazer essas coisas de saúde, mas eu fiquei com o Chico. E com o Chico eu perguntava e conversava. E no final eu percebi que ele agradeceu, porque ele falou assim, nunca ninguém fez perguntas sobre mim, sobre a área, menos sobre o serviço, menos sobre conversões, mas sobre mim. Sobre o que eu gosto, o que eu não gosto, o que é difícil aqui. E ali eu falei, isso eu posso fazer. Reconhecendo a vocação e o dom de Deus. Conversar, perguntar, me interessar. Pra ouvi-lo. A partir dali eu nunca mais parei de visitar missionários, especialmente os da nossa igreja. Esses irmãos que ajudaram essas outras passagens nessa iniciativa, começaram a ver esse chamado em mim e começaram, porque eu não dava conta também, já de financiar todas as minhas próximas viagens. Foi nascer na organização que eu trabalho, que chama-se HUG, que quer dizer abraço em inglês, e o nome é em inglês porque a gente atua fora também. Esse grupo de amigos começou a financiar as minhas viagens. Certo. Pra poder estar perto dos missionários. Que era diferente ler uma cartinha do que ir e sentir o calor da Amazônia, o cheiro da Amazônia, os horários da Amazônia, os barulhos da Amazônia. Isso tudo melhora o entendimento do nosso missionário. Então, o cuidado dele. Nasceu o meu chamado. Um missionário para os missionários. Só que, como o senhor falou, a gente fala a parte fácil e glamourosa aqui. Mas deixar um concurso público, conseguir pregar pro coração da própria esposa a convicção desse chamado, para os próprios crentes, que mesmo sendo crentes achavam absurdo chutar o balde assim. Para os não-crentes, então, para os meus pais, era de novo, como quem disse, primeiro converteu, agora vai deixar o concurso? Ela vai celebrar? O que é isso? Então, foi muito difícil o processo de deixar. E aí, eu fui notando. A gente fala sempre rapidinho aqui o que acontece num processo, né? Certo. Então, foi nascendo a convicção dessa vocação. E aí, a Fernanda chegou a falar assim, você me enganou. Eu casei com um bancário e você virou um missionário. E foi assim, né? Que, depois de muitas e tantas viagens, percebendo que eu precisava estudar mais para servir mais e melhor, que numa das viagens eu descobri que tinha esse curso na Noruega, que o pai de um dos missionários era professor lá. Nunca escolhi a Noruega, né? Foi um plano de Deus. E aí, a gente viveu em três lugares. E a Nanda foi comigo. Com muitos milagres que aconteceram. Desde os recursos para ir, a gente vendeu tudo o que tinha para ir, a gente não contou com a oferta antes de a gente mesmo colocar o nosso. A gente crê nessa visão que queime o seu primeiro. Foi uma das coisas que eu tentei advogar até na minha casa e tal. E assim a gente fez. A gente literalmente abriu mão de tudo que a gente tinha conquistado, porque a Noruega era um dos lugares mais caros do mundo para se viver. E a gente foi. Vivemos lá, tendo uma parte teológica sobre missiologia. Vivemos em Israel com uma parte prática, onde a gente foi muito humilhado por Deus para poder aprender a servir. E depois uma parte mais de capacitação de pastoreio e aconselhamento, que é a área que eu mais sirvo hoje, em Washington, capital dos Estados Unidos, Washington, D.C. Depois disso, a gente volta. Eu convicto que eu não voltava para a caixa nunca mais, porque eu açucarava os ouvidos de quem me pressionava, dizendo que eu tinha tirado uma licença e interesse pessoal, que eu poderia voltar, mas eu sabia que eu não voltaria jamais. Depois disso, eu já estava decidido. Eu falei, eu não volto mais. Eu brincava. Não é para a caixa, que eu não vou federal, mas para essa caixa de sapato. Eu preciso servir no mundo. Em poucas palavras, foi mais ou menos isso. Depois desse tempo fora, eu me dediquei tempo integral à organização. Então, a partir de Brasília, eu passei a visitar missionários no país e fora, tendo isso por atividade e tendo que estar em casa também. E é por isso que eu sirvo aqui também, com o senhor, a nossa igreja. Graças a Deus. Porque eu também moro em Brasília. Então, enquanto estou aqui, eu tento ser um presbítero. Mas eu tenho que viajar muito agora, a gente está mais juntinho por causa do cenário. Eu não estou podendo viajar tanto assim. Perfeito. Nós estamos nesse bate-papo aqui na minha sala de estudo aqui no prédio da Igreja Presbiteriana do Guará II, no Distrito Federal. Estou trazendo essa informação porque pode ser que você não seja do Distrito Federal para você entender essa força da vocação, do chamado de Deus, chamado irresistível, para a salvação e depois para o Ministério. Por quê? Porque aqui no Distrito Federal uma das aspirações do brasiliense é o concurso. E o Carlos, ele batalhou, se preparou para passar no concurso e passou, pela graça de Deus. Ele tinha alcançado o que ele tinha idealizado, sonhado. Mas, de repente, Carlos, o Espírito de Deus vai mexendo com o coração, usando pessoas, circunstâncias. essa ida lá para estar com o Chico, quando ele, então, percebe e compartilha com você como ele se sentiu valorizado a vida. Exato. Porque é comum um missionário estar no campo e a gente quer saber, e aí? Está progredindo? Alcançou gente lá? E essa coisa toda? E a gente quase sempre, a gente precisa mudar essa mentalidade? Precisa. Não pergunta, não se interessa pela vida, pelos dramas. E me parece que isso foi mexendo com você, né? Foi. Foi. Mudou 100%, a história porque um obreiro, um missionário sadio, bem, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, é o missionário que pode ser mais usado por Deus. A gente não pode colocar as lutas além das que Deus promoveu para ter na nossa vida, né? Tem algumas que Deus permitiu por motivos que a gente talvez nunca vai saber. mas a gente descansa sabendo que ele que quis. Agora a gente pode aliviar tantas outras que essas estão na responsabilidade humana. Depende da gente e foi um ministério também muito difícil porque o chamado missionário ele já é difícil, né? Você deixar tudo para ir e deixar tudo para ir para um chamado totalmente desconhecido. Se o cuidado de missionários ele era novo nos Estados Unidos, aqui então o Ronaldo Lidori, um missionário muito conhecido da nossa denominação, quando eu o consultava porque ele era também dessa equipe lá do Amanagé na Amazônia, quando eu depois de algum tempo eu abri meu coração para ele, expliquei o meu chamado e ele falou assim Carlitos, precisa demais de uma pessoa dedicada assim como você está me dizendo que é a sua vocação mas ninguém vai te apoiar Carlitos porque é muito novo é muito difícil como eu expliquei eu moro em Brasília mas viajo o mundo todo como assim cuidar de missionário? só que nunca faltou o apoio de Deus e outra é que nem um dia eu me arrependi por essas coisas que o senhor comentou de concurso minha vida é muito melhor muito melhor você vê na plenitude da sua vocação traz inclusive alegria pode trazer lutas mas traz muita alegria então mudou para melhor graças a Deus e o reino de Deus vai avançando e as pessoas vão sendo edificadas Deus levanta pessoas para promover a expansão do reino e a edificação da igreja agora Carlos é sabido que os missionários esses homens que Deus levanta homens comuns mas que são capacitados revestidos de graça poder para ir para os campos os mais diversos com situações atípicas de cada qual eles tem os seus percalços e os seus grandes desafios e dramas nesse i usando aqui o nome da organização que você faz parte abraço e você abraça literalmente a gente sabe disso os dramas que você já viu na vida de família de missionários alguma coisa que impactou você falou puxa vida que coisa que foge do convencional do normal da nossa vida nos nossos lugares onde nós estamos como isso mexeu com você impactou a sua vida alguma história assim que você poderia repartir com a gente várias algumas que aconteceram que me chamam a atenção um dos missionários inclusive que a nossa igreja é parceira uma das coisas que me chamam a atenção pastor mesmo sendo missionário estando perto de missionários o sofrimento dos missionários me faz sinceramente com Deus pensar assim Deus deixa os missionários eles não deviam sofrer assim deixa esse sofrimento para quem não é missionário o missionário ele já está pagando um preço então uma sinceridade que eu falo com o senhor aqui que é um pensamento que passa pelo meu coração eu fico com dó de missionário sofrer para mim é desproporcional ele já é missionário ele já está longe de casa e a gente tem uma família que a gente apoia aqui que é missionária além mar em contexto árabe hostil e que eles passaram por coisas que me machucam demais desde assim todas são pessoais né mas esse missionário teve a casa incendiada ele está em campo missionário uma luta para manter isso em moeda local toda uma estrutura dificuldade para encontrar o endereço se aculturar naquele povo naquele jeito naquele clima lá muito quente então estrutura precisa ter ar-condicionado uma casa uma casa que seja bem posicionada que dê para relacionar com aqueles que a gente quer avançar e tal e quando está isso tudo vencido teve um incêndio na casa dele pegou fogo tudo na casa dele tudo então tudo preto tudo com cheiro perde tudo porque o que não queima fica impregnado com cheiro de fumaça os bombeiros me entenderão né fica impregnado não tem então assim mas ele é missionário Deus e assim é o dinheiro da igreja de Deus ou seja do senhor que a gente pôs para que ele tivesse essa estrutura para servir queimou tudo e nessa correria ele descendo uma escada ele rompe o tendão de Aquiles por completo nessa correria e ficou a casa sendo queimada e ainda ele ainda se machuca brutalmente que é tipo perna para cima totalmente mobilizado e ele cuida da esposa e dois filhos então ele já não pode fazer mais nada só que aí vem a resposta para minhas perguntas que Deus podia não ter me dado por que esses percalços você já viu esse é um deles que eu estou falando o sede de uma casa toda e o rompimento de um tendão todo do pé e eu próximo desse missionário tentando ouvi-lo tentando compreendê-lo ele fala Deus está nisso Carletes Deus está nisso a obra missionário não é sobre dinheiro é sobre avançar o reino é sobre o cuidado das pessoas o missionário está bem Deus deu tudo de novo sem usar a nossa igreja por exemplo usou uma igreja coreana gente que não era as barreiras denominacionais foram quebradas porque a gente que não era da denominação nossa e dele rapidamente levantou uma soma inimaginável e conseguiu reconstruir uma casa vamos dizer assim e ele mobilizado foi confrontado pelo próprio Deus que não era na força dele que ele é o homem a cabeça da casa mas ele tem uma auxiliadora fiel as coisas podem andar que ele deve delegar então aí acalma o coração né e eu que quero servir sou servido enquanto escuto né porque isso me faz muito bem a gente fica preparado para as nossas dores né e muitas histórias então né Carlos que você pôde já ver em loco né e não só no contexto urbano né por exemplo quando nós nos conhecemos né você tinha visitado no estado de onde eu vim né no estado do Espírito Santo né um missionário que trabalha com os quilombolas né então você atua a sua ação não é visitar missionários que estão só no contexto urbano mas também contexto rural como no próprio Amazonas onde você foi a sua primeira viagem que você fez né o Carlos você a gente caminhando servindo juntos né você é professor de escola bíblica dominical você é pregador e você também atua né quase que diariamente todos os dias né de manhã e de tarde acho que a noite não mas de manhã e de tarde é sabido que sim né a noite não a irmã Fernanda fala que que é isso né eu não casei com o missionário agora casei com o missionário e a noite também ele tá enveredando aí pela atuação do ministério então você é professor pregador né e também atua diariamente no aconselhamento né os missionários em razão dessas condições eles como é que é essa questão deles cara do do aconselhar do encorajar eles têm as suas as suas angústias suas tristezas seus abatimentos que certamente deve afetar você também né porque você convive aí de perto com eles né é eu aprendo enquanto eu faço pastor né eu tenho essa convicção dos dons dessa vocação eu tive dificuldades com 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 essa convicção da vocação tanto de aconselhar quanto de pregar mas hoje eu tenho isso pacificado no coração esses são os dons Deus me chamou pra isso não quer dizer que eu sei fazer né eu tenho a convicção mas eu tô aprendendo enquanto faço e uma das coisas foi isso no muito aconselhar no aconselhamento eu passei por diversas fases né e sigo avançando uma delas é isso que o senhor falou por ouvir muitas histórias e muitas coisas respingou em mim várias vezes eu me entristeci e me abati com muitas histórias porque são sempre muito pessoais muito fortes então eu tive que aprender a me envolver o tanto prudente né outra coisa era tentar resolver todas as histórias né eu tinha que dar uma solução bíblica pra todas as histórias e não é assim também às vezes o que muito precisa é uma empatia é ouvir e vamos orar junto vamos procurar em Deus uma solução a pessoa precisava falar dividir com alguém né mas eu sigo aprendendo né agora uma das coisas também dessa área do aconselhamento e citando os missionários como o senhor falou é que a gente tem um grau de soberba de ego e de falta de habilidade de treino de experiência em se expor frágil então especialmente eu sendo ainda jovem eu era ainda mais jovem já tem mais de uma década que eu estou dedicado a isso então ainda mais jovem eu não tenho cabelos brancos pra avalizar como um conselheiro eu não tenho horas de voo mas eu tinha plena convicção e era o que tinha eu estava à disposição Deus me chamou eu estava lá então a conquista do coração e dos ouvidos do missionário pra que ele sentisse confortável pra falar é um processo certo teve missionários que eu visitei por sete anos até acessar o coração eu não tinha o coração dele aberto me contando as coisas mas visitando outros visitando estes depois de anos eu até me assombrei sete anos com tamanha aí ele falou como quem vomitou tanta coisa confiou em mim então uma das grandes dificuldades é a gente saber que eu preciso do senhor pra conversar e uma ovelha precisa da outra Deus fez isso é ferro afirma no ferro a gente se alegra com quem se alegra chora com quem chora a gente leva as cargas uns dos outros é melhor ser dois do que um é tudo uma mutualidade Deus manda dois a dois é sempre de turma não é sozinho então essa convicção pra tentar conquistar o coração do missionário pra ele entender que é normal não tá tudo bem não precisa parecer que tá tudo bem pra chegar então na conversa é um processo é difícil até hoje mas eu vou tentando fazer de um jeito mais sutil possível dificilmente um missionário homem vai me ligar e dizer socorro vamos conversar se a gente já tem uma caminhada eu já visitei já tem intimidade é capaz dele né mas é difícil se expor sim então às vezes ele pergunta Carlitos vai tá passando por aqui e tal ele me deu um sinal de fumaça eu tô entendendo então sutilmente eu tento ir e vários outros eu visito sem ele me impedir porque eu sei que não tá tudo bem eu chego como quem quer fazer uma visita então eu tenho muita intencionalidade no que eu vou fazer mas eu tento fazer isso parecer muito sutil uma conversa tranquila mas eu vou tentando puxar do coração o que não é fácil porque nem a gente conhece o nosso né e como você costuma dizer né Carlos esse é o jeitinho de Deus né esse é o jeitinho de Deus Deus tem o seu jeitinho de cuidar de nós e de usar pessoas para que a gente possa ser tratado curado né e Deus tem usado você nesse esse ministério que é amplo tem muita demanda né e isso nos leva Carlos a uma pergunta que para fazer tudo isso né que não é pouca coisa é muita coisa aliás eu como pastor mas também como ovelha de Cristo eu me deleito quando eu paro para ouvir Carlos pregando ele tem um jeito muito peculiar Deus tem habilitado a ele e recentemente ele até perguntou eu sento geralmente nos primeiros bancos nas primeiras poltronas ele perguntou pastor eu só dou umas risadas e ele faz com seu jeito de ser peculiar às vezes a gente dá risada e às vezes a gente chora também chora porque se emociona com a verdade Deus chora pelos confrontos é uma benção ouvi-lo e ser edificado por meio do seu ministério Carlos é uma benção mas Carlos esse negócio de pastorear pregar dar aula e aconselhar demanda de nós uma imersão nas escrituras ler a bíblia orar ler livros como é que é a sua vida devocional fala para a gente aí um pouquinho como é que é a hora que você levanta como é que você faz você lê antes do café lê depois do café ou lê antes e lê depois também e continua lendo como é que é a sua dinâmica para a atividade de aconselhar uma coisa que eu percebi até pela própria escritura é que deve como diz o texto habite ricamente a palavra no seu coração aconselhados mutuamente então o pré-requisito é que eu não dê conselhos pessoais ou baseado em sabedoria humana ou mundana mas nas escrituras eu tento ser um conselheiro bíblico então para isso habitar ricamente a palavra de Deus então não é uma casinha não é um casebre não é uma temporada é uma mansão habitar ricamente com espaço com muitos quartos com riqueza para isso é como o senhor falou é todo dia não precisa ser muito nem pouco mas todo dia e cada vez um pouco mais conhecamos e prosseguimos em conhecer o senhor Jesus então eu tento ter uma rotina e tão logo eu vou dizer assim eu virei missionário eu tinha preocupação exatamente disso por não ter um chefe não ter uma rotina eu tinha agora o melhor e o pior chefe que é o próprio Deus ele vê tudo ele é bem misericordioso mas eu tinha isso então eu tentei fazer uma rotina eu sou muito dedicado em algumas estratégias uma delas que eu fiz foi a de devocional pastor eu tinha sempre um livro de devocional um diário e um caderno de anotações o diário para eu escrever o que eu fiz para eu saber se eu tinha dado horas para Jesus se eu tinha trabalhado porque na caixa eu sabia o que eu fazia então eu anotava ali tudo o que eu fiz para saber se aquilo tinha conexão com o meu chamado eu queria trabalhar para Jesus não queria matar o tempo senão eu voltava para a caixa então um diário anotando o que faz você vai percebendo se você gasta tempo em coisas erradas isso me doutrinou me ajudou durante muito tempo eu sigo fazendo até hoje com menos detalhe a outra foi a devocional parece menor mas eu tinha um livro de devocionais desse com data com texto e com explicação do texto porque isso me cadenciava a dar um check ali feito todo dia aquele verso aquele texto então eu lia e aí eu ia para o meu caderno eu faço uma carta para Deus todo dia eram as minhas orações sempre com três perguntas a partir desse texto que eu li fora a explicação que teve como que eu adoro a Deus que pecado que eu confesso e o que eu preciso mudar hoje então baseado nisso eu fazia minhas orações escritas para Deus todo dia não raras vezes e a maioria das vezes o verso a passagem que tinha me alimentado eu a usava em aconselhamentos muitas vezes porque a boca fala do que está cheio do coração se você colocou aquilo aquilo vai sair então várias vezes eu tinha para pastorear minha esposa ou alguém que eu aconselhei a meditação do dia ela sai na aplicação daquela situação a demanda surgia você não tinha às vezes nenhum agendamento para aquele caso específico mas aquela passagem da escritura a palavra de Deus viva como ela é você já tinha lido aquilo já tinha penetrado o seu coração e de repente você falava é isso aqui não era só para você era também para o outro a consolação que eu sou consolado eu consolo exatamente que coisa extraordinária e no aconselhamento é isso o senhor sabe a gente bebe de muita coisa então você tem que estar sempre lendo e estudando porque você não sabe o que vai aparecer na sua frente então por habitar ricamente a palavra no coração o espírito te traz a memória o que você vai usar então eu estou dando esse exemplo da devocional mas na soma de conhecimento você não sabe o que você vai aconselhar a partir dali tentando ouvir em exaustão tentando ouvir bastante o espírito vai te trazendo a mente e você vai tentando encaixar as grandes avenidas até chegar no detalhe do problema da dificuldade ou da aplicação pessoal então no aconselhamento é isso então muita bíblia sem saber para o que vai servir já na pregação é como um foco de lanterna é mais apontado então tendo o texto você mergulha no texto na passagem e eu confesso ao senhor que eu tenho muito mais dificuldade para pregar do que para aconselhar aconselhar para mim é muito mais espontâneo e tranquilo e pregar para mim tendo a convicção da vocação como eu falei também acho que não faço como deveria mas eu tenho plena convicção hoje tento fazer mas é muito mais difícil para mim pregar muito mais difícil mas Deus não deixa faltar não né Carlos mas Deus Deus graciosamente né nos capacita e naquele momento ele nos dá a palavra e a gente obedece a gente vai né isso mesmo tem calafrios? calafrios a mão não soa mais porque eu fiz uma cirurgia para a mão parar de soar mas o corpo todo soa quem vê não sabe foi o príncipe William que falou certa vez que aqueles patos elegantes que a gente vê na Inglaterra eles estão muito elegantes acima da água é porque você não viu embaixo da água eles estão a mil por hora nadando quem vê a gente no pulpo acha que está tudo bem esse rapaz nasceu para isso que tranquilidade que tranquilidade não sabe o que acontece nos bastidores é luta é angústia é choro é desse jeito é tenso gente eu falei com vocês conversar com Carlitos é uma coisa preciosíssima mas a gente hoje a gente tem culto daqui a pouco Carlitos vai pregar e então a gente precisa aqui otimizar o tempo o Carlos nós estamos num tempo difícil um tempo de pandemia mais de um ano tem sido um tempo difícil sofrido por o mundo e o nosso povo o povo brasileiro e que faz parte da sociedade brasileira também a igreja está aí gente de carne e osso gente que chora gente que fica triste angustiado dê uma palavra para a igreja nesse tempo de pandemia uma palavra de encorajamento de fortalecimento ao povo de Deus dessa pátria querida onde Deus nos colocou onde nós estamos servindo e servindo o povo de Deus então uma palavra para a igreja nesse tempo de pandemia e uma palavra também para aqueles que se sentem vocacionados mas que tem os seus medos medo de romper medo de deixar alguma coisa que não é fácil você passou por esse caminho e nos disse que não se arrepende na dica de nada e depois então são duas coisas uma palavra para a igreja evangélica para os evangélicos da nossa pátria nesse tempo de pandemia para aqueles que se sentem vocacionados e que tem os seus medos suas dúvidas e também uma recomendação de uma obra de um livro que você fala olha essa obra aqui vale muito a pena ler depois um texto bíblico e você ora ora por nós e ora por essas pessoas esse povo querido de Deus tá bom se esquecer alguma coisa a gente volta eu vou começar por essa do estímulo talvez aos vocacionados o senhor como eu é do tempo que os volantes os carros eles não eram hidramáticos que fala essa direção macia hidráulico o volante não era hidráulico então ele não era macio e quando você tinha que esterçar um carro ele parado pastor você tinha que virar o volante na vaga para fazer uma baliza alguma coisa era um esforço porque ele estava parado era difícil virar aplicando isso ao chamado eu contei aqui em minutos o que aconteceu na minha vida o estímulo que eu daria é deixa o carro em movimento que é mais fácil virar o volante o carro em movimento você faz essa curva mais tranquilamente então se você tem alguma vocação vai se movimentando não é parado e de repente muda para poder sair de uma nova vocação vai fazendo alguma coisa se você gosta de audiovisual grava alguma coisa faz alguma coisa se você gosta de misericórdia de visitar de ajudar faz alguma coisa entrega uma sopa se você gosta de escrever escreve um texto mostra para alguém escreve num blog no seu instagram faz alguma coisa vai fazendo eu acredito que à medida que você vai fazendo Deus vai acomodando essa seria uma dica vai fazendo e Deus vai consertando a gente e botando no caminho certo uma palavra de encorajamento para todos nós nesse tempo eu penso em crer na verdade um ciclo de três forças propulsoras vamos pensar assim um ciclo que ele se retroalimenta com três forças propulsoras que uma é eu preciso conhecer mais de Jesus que quanto mais eu conheço de Jesus o que a gente tem que fazer agora e bem na verdade a todo tempo especialmente em tempo de pandemia ou de uma dificuldade que alguém esteja enfrentando é preciso conhecer mais de Jesus porque à medida que eu conheço mais de Jesus isso me joga para uma outra força propulsora que é eu creio mais em Jesus então conhecer crer à medida que eu conheço mais o Senhor Jesus eu creio mais e à medida que eu creio mais ele me joga para uma outra força propulsora que é eu confio mais eu descanso então quanto mais eu conheço de Jesus mais eu creio quanto mais eu creio mais eu descanso nele a história está no controle dele não precisa estar no meu controle eu não preciso entender se quer a história qual conselho que eu dou conheça mais o Senhor Jesus quanto mais eu conheço e está no livro é na Bíblia Sagrada quanto mais eu conheço o Senhor Jesus mais eu creio quanto mais eu creio mais eu descanso mas eu confio que está tudo certo se eu pudesse falar uma obra eu diria todas as obras de Espúrgio fora a Bíblia é o meu melhor amigo morto tudo que você tocar que tiver sido escrito por Espúrgio leia porque ele tem sido um amigo em alguns voos ele teve sentado comigo ali e me encorajando depois de lutas ou em tempos de desânimo Deus tem usado muito esse homem que depois de morto ainda fala comigo uma obra dele o Conquistador de Almas tem que ler o Conquistador de Almas tem que ler um texto bíblico que tem falado muito comigo recentemente aqui eu exponho meu próprio coração é que como o Senhor falou à medida que a gente vai sendo muito mais usado por Deus o risco de uma soberbia grande demais então recentemente pelas muitas atividades eu tenho sido confrontado e constrangido por Deus com João 3.30 que eu diminua e que ele cresça porque é ele é ele e eu não posso esquecer disso nenhum dia senão eu tenho certeza que por carinho e amor ele tem que puxar meu tapete para me fazer entender eu estou querendo entender sempre antes é tudo sobre ele então que eu diminua e que ele cresça que maravilha nós vamos orar com você orar pelo povo de Deus eu Carlos falando aqui eu recomendo também desse autor que é o amigo dele o melhor amigo morto que ele tem lições aos meus alunos é uma trilogia quando eu fui para o seminário o meu pastor falou assim leitura obrigatória leia e tinha que ler no primeiro ano logo no início e assim eu tenho procedido com aqueles irmãos que vão para o seminário dentro da nossa igreja a gente na nossa denominação a gente tem a figura do tutor e o presbitério nomeia a gente para ser tutor de alguns candidatos e eu tenho tido esse privilégio e eu sempre recomendo a eles Carlos vamos orar vamos orar pelo povo de Deus pela igreja por aqueles que se sentem vocacionados amém vamos orar meu Deus querido pai amado eu quero agradecer ao senhor por esse tempo que refletir e falar sobre o que o senhor fez na minha vida na história me faz agradecer e me faz esperar mais coisas grandes coisas que tudo que tenha acontecido até aqui não só na minha história mas de todos nós tenha sido só rascunho que agora que venha os próximos passos a grande obra na nossa vida que o senhor faça mais coisas maiores e melhores na nossa história Deus eu quero agradecer pelos que não aparecem em uma iniciativa como essa pelo Fernando pelo Jonathan que estão aqui com a gente quero agradecer pela vida do pastor que dedicou esse tempo aqui a ouvir meu coração um pouco mais e a publicidade disso a todos que estão nos ouvindo pai eu quero pedir para que o senhor que sabe quem são esses individuais que assistiram esse vídeo ouviram essa conversa até aqui que o senhor use isso de alguma forma Deus que esse testemunho atraia mais gente para o senhor mesmo Deus que essas histórias encorajem aos que estavam temerosos que essa solução só no senhor possa chamar alguém para poder conhecer mais e mudar de vida através da vida do senhor na vida dessas pessoas Deus obrigado pela nossa igreja em particular obrigado pela igreja do senhor espalhado na terra e te peço por fim pelos teus que estão espalhados aí como missionários gastando a vida para levar a tua boa notícia pai em nome de Jesus nós oramos amém amém o nosso desejo é que esse momento de bate-papo de compartilhar a vida seja uma bênção para a sua vida para a sua família eu quero recomendar você que você visite o canal do youtube da ipg2 se inscreva lá estão as mensagens que aqui pregamos na igreja presbiteriana do guaradois também temos o nosso instagram o facebook você certamente vai receber encontrar material que vai edificar sua vida se você é do distrito federal venha conhecer a ipg2 uma igreja cheia de vida uma igreja alegre com liturgia contemporânea mas uma liturgia pautada nos princípios da boa teologia reformada e se você mora em fora de brasil do distrito federal estando aqui será uma alegria receber você e sua família que deus te abençoe grandemente em nome do senhor jesus que deus